Disparos são efetuados no bairro Novo Iguatú, Tiedo. Pois é, Paulinho, recebemos essa informação ontem à noite, de fato, pra ser mais específico, Paulinho, foi na rua 107, no conjunto Zequinha Coelho, próximo à Coab 2, aqui na cidade de Iguatú. Essa ação criminosa, né, esses disparos efetuados em via pública, recebemos informações que populares ficaram amedrontados, né, com essa situação, não por menos. Gerou pânico, gerou corre-corre nessa via, nesse bairro como um todo. Foram ouvidos cerca de 10 disparos, Paulinho, de arma de fogo, só que não há informações de feridos, pelo menos não deu entrada nenhum ferido nas unidades de saúde aqui do nosso município. E nenhum suspeito também foi preso, ainda não tem características de maneira divulgada oficial por parte da sua segurança que levem a identificação ou alguma característica, né, desse suspeito ou desses suspeitos. De cometerem este fato, Paulinho. Mas as informações ainda no âmbito preliminar são investigadas por parte da sua segurança, em especial por parte da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Iguatú, do que tenta identificar, assim como o próprio alvo, o alvo em potencial desse fato, se foi somente uma tentativa de intimidar alguma situação, alguma residência, ou morador de alguma residência em específico desta via, e assim como também identificar os autores deste fato ocorrido na noite de ontem, na rua de número 107 do conjunto Zequinha Coelho, aqui na cidade de Iguatú, nas mediações ali do bairro Coab 2.